Povin, movimenta, movimenta E déxame de Guaratiba Tá parando tudo no YouTube,決ou Amassa Mais Grande Você é médico fosse Vai socar na minha buceta Te peguei de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, vem, vem, chefe De 4, 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 de 4 Ligue e não esqueça o senso, nós praticantes da fora, hoje é dia de ser Quase já tá no esquema, álcool não é problema, bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena Tem que beber, já sabe o macete, a prova da mulher é a existência no cacete Tem que beber, já sabe o macete, a prova da mulher é a existência no cacete Mais uma do ramene Música Pode ser gostoso Poder ser gostoso Eu gosto de poder Eu gosto de poder I love you baby É o que vem no fim Pó tudo na xoxó E deixa de Guaratiba Tá parando tudo no cu do seu futo Amassa, amassa Me bota, me bota, me bota, me bota Me bota, 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 me bota Eu vou sentar, a xéu é pra divagar 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 Me pega lá em casa mais tarde Vamos fazer sacanagem Desce o uísque com gelo de coco Aperta do bolo que eu fico à vontade Me fode, me fode, me chupa Na cama me chama de puta Vou sentar na sua piroca Vou sentar na sua piroca Vou sentar na sua piroca Igual novinha duta Vou sentar na sua piroca Você tá rir É, vai, vai Você tá rir Você tá rir Igual novinha duta Dentro do quarto uísque Quero ver se tem brebo mesmo Chupa minha xerac Deixa minha perna tremendo Chupa minha xerac Deixa minha perna tremendo Aí eu vou gozar Ai, eu vou gozar Mas vem deixar molhadinha Que agora eu quero sentar Ai, eu vou gozar Você não doce de puta Ai, eu vou gozar Ai, eu vou gozar Mas vem deixar molhadinha Que agora eu quero sentar Ela senta por cima gostoso Na sequência do sentido Ela senta por cima gostoso Ela senta por cima gostoso Ela senta por cima do sentido Ela senta só Ela senta por cima a outra Ela senta Ela senta beepach A lata sem medo A lata sem medo Acho que hoje é bora De tempo 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 FW FW Seu pecho, 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 pecho De pcsg no pós Oh, sorte, cheirinho de perereca Nunca entido meu bigode 해�� montre língua, linguadinha Que nós fode, 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 é língua, língua, línguadinha Que nós fode, fode, fode Ô sorte, ô sorte Cheiro de perereca no cantinho do bebê Fode, 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 fode Fode, 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 fode Tem que equivocar a criança Vai jato na garganta, vai jato na garganta Eu vou passar Passa o pau na chota dela Esse é o bonde dos loucos, te leva pra ver estrela Esse é o bonde dos loucos, te leva pra ver estrela Vem as safadinha e também as careta Vem as safadinha e também as careta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Ah, com as safadinhas Oh, com a careta É nosso programa É difícil para lá estar �uleira É só, tem a salada Vem as safadinha e também as safadinha Vem as safadinha e também as safadinha Ou, com careca O DJ DG de Guaratiba é só meu, tá? Enxerga! O bitizinho, o bitizinho da caixa d'água, o bitizinho... Solta aquele bitizinho aí, DJ Ramão, solta aquele bitizinho aí, DJ Alain Aquele bitizinho maneiro da caixa d'água, aquele bit da caixa Vai, 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 vai Solta o beat Vem, vem Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma